Fala galera, eu sou o Carlito Neto do canal Historiador e hoje eu tô aqui pra fazer uma denúncia pra vocês, né? Explicar algo gravíssimo que tá acontecendo com alguns canais que se dizem conservadores ou de direita, né? Porque eles estão utilizando a imagem do Samuel Borelli em capas de vídeo, com palavras denegrindo a imagem do rapaz, do menino, né? Que ele ainda é um adolescente e atacando ele em vídeo. Só que esse pessoal esquece de uma coisa, o Samuel Borelli é menor de idade e vocês podem sofrer sanções legais por estarem utilizando a imagem dele de forma incorreta e por tentar denegrir a imagem de um adolescente ou de um menor de idade, como vocês queiram dizer. Fica assistindo o vídeo que eu vou explicar pra vocês tudo agora. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir pra que você já deixasse o like no começo do vídeo porque se deixar lá pro final, vocês esquecem. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações porque aqui a gente tem vídeo todos os dias e se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando pra ajudar a manter o canal. Bom gente, tem alguns canais aí que se dizem de direita ou conservadores que estão utilizando a imagem do Samuel Borelli com frequência. Na verdade eles estão atacando vários canais que estão aqui na resistência, né? Como o canal, por exemplo, do Henry Bugalho, como o canal do Clayson e o canal do Samuel Borelli. Só que eles esquecem ou fazem deliberadamente, né? De forma desonesta mesmo, divulgando a imagem do menino de forma incorreta, incoerente, tenegrindo a imagem dele, né? Tentando ridicularizá-lo, só que ele é menor de idade. Então fiz algumas anotações aqui sobre a questão legal pra que vocês que se dizem conservadores ou de direita aprendam a respeitar a lei. Pra vocês terem ideia, uma das grandes diferenças que existem entre vocês e nós é justamente isso. A gente respeita a lei. Coisa que vocês não estão fazendo nem com uma criança. Como é que vocês querem, por exemplo, dizer que a gente prega isso ou aquilo com criança se vocês, que não estão respeitando a lei, já que o ECA protege o Samuel Borelli por ser um adolescente menor de idade. Muitos canais, como eu já falei pra vocês, estão atacando o Samuel Borelli e utilizando a imagem dele e isso não pode. Por que que isso não pode? Primeiro que o Samuel Borelli é menor de idade, ele é protegido pelo ECA. E por conta disso, existem alguns artigos no ECA que protegem o Samuel Borelli inclusive eu até oriento ele, eu já falei isso com ele algumas vezes e vou continuar falando, eu oriento ele a prestar denúncia contra essas pessoas porque ele é menor de idade. Existem vários canais, inclusive canais indicados lá pelo Nandinho Moura que estão denegrindo a imagem do garoto e ele é menor de idade. Estão cometendo crimes. Estão cometendo crimes porque o menino é menor de idade e está sendo atacado por vocês aí. O artigo 17 do ECA, por exemplo, que se diz respeito ao que consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente abrangendo inclusive a proteção da sua imagem, identidade, valores, ideias e crenças. Ou seja, as coisas que o Samuel Borelli fala no vídeo dele elas não podem ser rebatidas por canais de adulto denegrindo a imagem do menino. Porque o que eu acho mais incrível é que tem pessoas, por exemplo, que estão defendendo o Escola Sem Partido e que estão justamente ferindo uma das coisas que eles pedem lá no Escola Sem Partido que é não respeitar, por exemplo, as ideias e as crenças do menino. O Samuel Borelli está sendo atacado por vários canais de direita e que não estão respeitando o ECA. Ele é menor de idade. A imagem dele não pode ser mostrada em canais como estão mostrando aí para tentar ridicularizar o Samuel Borelli. O artigo 18 também do ECA protege o Samuel Borelli já que o artigo 18, por exemplo, trata da dignidade da criança ou do adolescente salvo ao qual tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou de constrangimento. Esse artigo 18, por exemplo, em 2014 passou por uma alteração no qual deu origem ao artigo 18A, melhor dizendo, e o artigo 18B, né? No qual se refere basicamente ao tratamento cruel e degradante e castigos físicos, que não é esse caso, por exemplo. Mas o artigo 18B se refere, por exemplo, às medidas punitivas cabíveis a quem ataca um adolescente ou uma criança. Então eu queria deixar claro para alguns canais que eu não vou citar o nome aqui que o Samuel Borelli, ele é menor de idade. Tem canalzinho aí, por exemplo, que já sabe disso, inclusive já tem até falado em vídeo que nem sabia que ele era menor de idade, pois procurem pesquisar e saber, porque tudo que eu faço aqui no meu canal, ó, tá aqui livrozinho com pesquisa, ó, tudo que eu faço aqui é com pesquisa. O Samuel Borelli também, apesar de ter 17 anos, tudo que ele faz lá no canal dele também é com pesquisa, é com leitura. E o menino é menor de idade, eu já aconselhei ele a denunciar vocês e se ele não denunciar, eu vou denunciar e peço a vocês também que estão assistindo esse vídeo aí que denunciem, porque podem me atacar, podem atacar o Henry, podem atacar o Clayson, tá? Mas o Samuel Borelli, ele é um adolescente e o ECA protege ele e vocês que estão atacando o Samuel Borelli estão ferindo a lei. Eu vou deixar aqui, inclusive, na descrição desse vídeo aqui, o link dos artigos que eu falei aqui, né, que esse pessoal está ferindo e vou deixar, inclusive, o link de um site para vocês fazerem a denúncia. Então, digitem aí na barra de busca do YouTube Samuel Borelli e vejam os canais que estão utilizando aí a imagem do garoto ou até que não estão utilizando a imagem dele na capa, mas que estão denegrindo a imagem do menino em vídeos e denunciem lá, porque crime não pode ser tolerado. O problema não é porque estão atacando o Samuel Borelli, o problema é porque o Samuel Borelli é menor de idade. Então, ele não pode ser atacado por gente maluca que se diz da direita ou que se diz conservador. Se vocês quiserem me atacar, se vocês quiserem atacar o Clayson, o Henry Bugatti, nós somos maiores de idade, nós somos adultos, a gente vai resolver qualquer problema de forma legal também. Mas o Samuel Borelli, ele é menor de idade e vocês estão infringindo a lei. Isso demonstra o quão irresponsáveis vocês são. Vocês nem procuraram saber se o menino é maior ou menor de idade. Já foram propagar o mal lá e atacar o menino. Então, tenham cuidado, porque eu vou deixar aqui na descrição o link de quem quiser fazer a denúncia. E se o Samuel Borelli quiser denunciar também, Samuco, aqui na descrição desse vídeo vai estar o site que você pode denunciar sem nem precisar sair de casa. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha. Se inscreva no canal. E lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos, porque eu já fui!